Música Meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor Jesus Que bom, que satisfação poder estar com vocês novamente Neste quadro, momento de reflexão Louvo a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede Desde já, o nosso muito obrigado a você meu irmão, você minha irmã Que sempre tem tirado um tempo, alguns minutos para nos acompanhar, nos assistir Se conectar conosco através dos nossos vídeos Então nosso muito obrigado pela sua atenção A sua atenção nos abençoa, certo? As suas intercessões, orações nos abençoam E muito obrigado pela sua atenção em nome de Jesus Bem queridos, hoje nós estamos em um cenário diferente Se vocês podem observar, eu estou no alto da minha residência, da minha casa, certo? Estou aqui no prédio da minha casa E vocês podem dar uma olhadinha agora aqui na cidade de Serrecunda Onde moramos E o Senhor nos trouxe uma palavra E essa palavra, eu senti desejo de compartilhar com vocês daqui do alto Tendo essa vista diferente, cenários diferentes Vocês podem visualizar agora a cidade onde moramos Bem queridos, mas deixe-me compartilhar com vocês De uma palavra que me viu o coração hoje Essa palavra está ardendo, queimando o meu coração E eu quero o teu prazer, o privilégio de poder compartilhar com vocês, certo? Hoje pela manhã Deus falou comigo e eu não pude esperar Já vim logo gravar essa mensagem e postá-la Eu não sei a que hora você estará vendo este vídeo Se pela manhã, pela tarde ou pela noite Mas abra o seu coração Com certeza Deus tem uma mensagem, uma palavra Para você Essa reflexão com certeza Deus irá falar Edificar a sua vida Bem queridos, e o texto que eu quero ler com vocês está Segunda Crônicas, certo? Capítulo 20, é uma passagem bem conhecida Mas eu quero compartilhar com vocês Com certeza Deus edificará a sua vida Falará com você Assim como falou comigo e tem edificado a minha vida Isso é Você vai abrir o seu coração, o seu entendimento Para que Deus fale com você agora É um verso bem conhecido, certo? De todos Mas Foi essa a mensagem que o Senhor nos deu hoje pela manhã Nesta peleja não tereis que pelejar É o tema da mensagem Da reflexão de hoje Nesta peleja não tereis que pelejar Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 17 Mas o verso 17 completo diz assim Na íntegra Nesta peleja não tereis que pelejar Parai Estai em pé E vede a salvação do Senhor Para convosco Ó Judá e Jerusalém Não temas Nem vos assusteis Amanhã Saí-lhes ao encontro Porque o Senhor será Convosco Queridos Eu estava hoje meditando nessa passagem Onde Deus deu livramento Deu vitória a Judá E a Jerusalém Mas antes de trazer na íntegra a reflexão Eu quero fazer algumas ponderações com vocês Certo? Quero ponderar algumas coisas com vocês Primeira ponderação que eu quero fazer Está em Efésios Eu quero ler aqui em Efésios Capítulo de número 6 e 12 Que diz assim Quem são os nossos inimigos? É a pergunta Quem são os nossos inimigos? Quem são os nossos inimigos? Dentro das ponderações que o Senhor está fazendo Efésios 6 e 12 Diz assim a palavra do Senhor Porque não temos que lutar contra a carne E o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais Efésios 6 e 12 Apóstolo Paulo escrevendo Ele coloca Dizendo que não temos que lutar contra a carne e o sangue Os nossos inimigos Segundo a Bíblia Sagrada Eles são espirituais e não carnais E não materiais Certo? As potestades Os principados Das trevas deste século As hostes espirituais Da maldade Certo? Esses são os nossos reais inimigos Agora, segunda ponderação A gente ouve muitas pessoas falarem sobre Ah, minha inimiga Meu inimigo Os meus perseguidores Ouvimos muitas pessoas falarem Desta forma Colocarem os seus inimigos Seus irmãos como inimigos Mas queridos Não faça o seu irmão O seu companheiro A pessoa que está ao seu lado Vamos dizer assim Não vamos fazer das pessoas que estão ao nosso lado De nossos inimigos Não façamos Ok? Essa é a ponderação Primeira que eu quero fazer Antes da reflexão Não vamos constituir A hoste que estão à nossa volta Como inimigos Aí talvez você agora me interpele E queira me interpelar Dizendo o seguinte Ah, mas existe Sim O que eu quero dizer a vocês é o seguinte Nessa minha ponderação Deixem que Essas pessoas que estão à nossa volta Deixem que elas Se coloquem Como inimigas Deixem que elas Se façam Inimigas Deixem que elas Se posicionem Como inimigas Deu para entender? Eu estou querendo usar O que Paulo falou Aos Efésios Na sua carta A Efésios Certo? A Efésios